Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça maravilhosa aqui, ó. A nossa camisa sensação. Olha só que linda que é essa peça, gente. Olha só, rica em detalhes. É maravilhosa pra aquele machinho, pra aquele... Olha só o detalhe dessa peça. Olha só, é linda, linda, linda agora pro verão. Para os machinhos, né? Porque eles também merecem se vestir legal, se vestir na moda. Então, tá aqui, ó, nossa camisa sensação. Olha só, tecido leve. É um jeans de alfaiate, tá? Que ele é bem levinho, bem gostoso, bem fresquinho agora para o verão. Tá bom, gente? Temos o vestido também, tá? Presta atenção aí no canal que já tem o vestido aí. Mas hoje é a nossa camisa sensação. Linda, maravilhosa. Vocês vão amar fazer essa peça. É rapidinho. Vamos lá comigo, então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você, quem não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu fizer vídeo novo. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Gente, compartilha os nossos vídeos aí. Compartilha com os amigos, com a família. Assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. Tá bom, gente? Então bora lá fazer a nossa peça. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. E aí, meu povo? Vamos fazer, então, a nossa camisa sensação. Bora lá, então. Porque os meninos também merecem, né? Uma peça maravilhosa, uma peça bonita. Então vamos lá. Outro vídeo a gente fez o vestido sensação. Ficou lindo, maravilhoso. E esse a gente vai fazer a camisa, né? Que é o casal sensação. Você tem a oportunidade de estar adquirindo o casal sensação, né? O molde do casal sensação completo lá no nosso site. Caso você queira separadamente o vestido ou a camisa, você também tem essa possibilidade, tá? Então, aqui hoje a gente vai fazer a camisa, tá? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de botãozinhos, tá? Você pode estar colocando o botãozinho Rita ou esse cromado aqui, esse prato aqui, que é o que eu vou estar colocando, tá? A gente vai colocar também a rebite, tá? Preciso rebite assim, ó. A gente vai estar colocando na nossa peça, tá? E os moldes, né? Os moldes, aqui eu tô usando o tricoline, o mesmo tricoline que eu usei lá no vestido pra combinar, né? E o jeans, o jeans de alfaiataria, o jeans de alfaiataria, que é o mesmo jeans que eu usei no vestido, tá? Então, bora lá. A frente é em jeans, você vai cortar duas vezes, tá? Essa aqui é a parte das costas, né? Ó, parte das costas, duas vezes, parte das costas de baixo, uma vez dobrada, parte das costas de cima, tá? Uma vez dobrada. A golinha, duas vezes dobrado, tá? Então, esse era um jeans de alfaiataria, um jeans mais fino, tá? Um jeans fresquinho, né? Para o nosso verão, né? E o nosso tricoline, manga duas vezes, né? Aqui a parte de baixo, aqui duas vezes, tá? Aqui a nossa lapela da manga, quatro vezes dobrado, tá? Nosso filete da frente, você pode fazer em jeans, aqui eu tô fazendo tricoline, tá? Aí duas vezes, tá? E aqui, uns filetes, né? Com dois centímetros, pra gente tá... Se você tiver vivo, você coloca vivo, né? Aí, isso aqui a gente vai tá colocando no meio das peças aqui, pra fazer os detalhes. Os detalhes da gola, detalhes do meio das costas aqui, pra ficar bonitinho, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa peça. Então, vem comigo, vamos lá. Vamos começar com o nosso... A nossa lapela aqui, tá? Vamos passar a costura certinho aqui. Aqui a gente vai cortar o biquinho aqui, e vamos virar. Detalhe, tá, gente? Sempre usar a linha pra pressupontar o jeans da cor dos detalhes aqui, tá? Da cor da lapela, pra ficar bonitinho, tá? Mesma coisa com o outro. A gente vai cortar o biquinho aqui, tá? Assim. Agora, vamos pressupontar aqui, tá? A nossa lapela. A mesma coisa com o outro lado. Vamos pegar as nossas mangas. Vamos pegar as nossas mangas. E aqui... Vai dobrar aqui, tá? Aqui a gente vai colocar a nossa lapela aqui. A gente vai colocar um botãozinho aqui. Ok? Mesma coisa aqui. Bem no meio, tá, gente? Vamos pegar as mangas. Vamos pegar a nossa frente e os nossos filetes da frente. Vamos pegar os filetes aqui. Vamos pegar os filetes aqui. Frente feita. Vamos pegar a nossa gola. Vamos pegar o nosso filete. Dobramos o filete e vamos pegando. Vamos pegar os filetes. Vamos pegar os filetes. Vamos pegar os filetes. Agora vamos colocar uma gola na outra. Vamos pegar os filetes. 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 aqui. Vamos pegar os filetes. Vamos pegar os filetes. Vamos pegar os filetes. Vamos pegar o nosso filete, mais um de nossos filetes. E vamos passar aqui, tá? E vamos passar aqui. E vamos passar aqui. E vamos passar aqui. E vamos passar aqui. E agora vamos pegar essa parte aqui. Parte bicuda, parte de baixo. Respeitando todas as curvaturas, gente. E vamos passar aqui. Mesma coisa do outro lado. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. Agora, aqui, a gente vai fazer um piso ponto. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. Mesma coisa desse lado aqui, tá? Joga a costura, joga a costura pra cá. A gente fez aqui. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. Vamos fazer os nossos piques. aqui em cima. Aqui em cima. Vamos passar aqui. 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 ler. Vamos passar aqui. E o aqui também. E o aqui também. Aqui é o nosso meio. Vamos pregar aqui. Respeitando os contornos também, tá, gente? E o aqui. 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 E aqui, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali. E a gente vai virar a costura aqui pra baixo. E o aqui. 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 Pique com pique aqui. Pique com pique. 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 Já vira aqui, tá? Pra depois você tá rebatendo o elástico, tá? Se você quiser rebater antes esse elástico, é melhor. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço, já vira aqui pra depois você tá rebatendo o braço, tá? Não, 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 não. Tá. Tchau. 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 Aqui eu vou até na overlock de novo, tá? Pra dar acabamento aqui e aqui e já volto, tá? Se você não tiver overlock, não é necessário, tá? A costura do baixo do braço, vamos dobrar ela pra dentro aqui, tá? Isso aqui, vamos... Tô com a única coisa na bainha. Tô com a única coisa na bainha. Tô com a quantidade de pessoas na bainha. Agora, vamos fazer o acabamento aqui, tá? Aqui. Puxa, porque tem um elástico aqui. É aqui, e aqui a gente sobe, vem rebatendo. Aqui a gente vem rebatendo também a costura da gola. Aqui a gente vem rebatendo. Aqui. Aqui. Vem rebatendo. E finaliza aqui a nossa frente. Aqui. Aqui. Dá um pontinho aqui. Depois a gente só coloca o botãozinho. Aqui. 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 separadamente. Ou os dois juntos, né? Tem o combo dos dois juntos, casal sensação. Então, é mais em conta, você vai poder garantir as duas modelagens aí, tá oferecendo para os teus clientes essa modelagem maravilhosa, né? É a nossa coleção verão, o nosso casal sensação. Então, corre lá pro site, aproveita lá e adquira essa modelagem maravilhosa lá, tá bom, gente? Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. E também quero começar a lembrar vocês, a partir de agora, nos meus vídeos, eu vou começar a lembrar vocês que o nosso sucesso depende muito de Deus. Se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido, gente. Então, coloque tua empresa, coloque o teu negócio na mão de Deus e tenho certeza do sucesso, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.